O assassino confesso da publicitária Mariana Costa, o empresário Lucas Porto, ingressou com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão. Pois bem, o desembargador Guerreiro Júnior não deu conhecimento do pedido. Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça, o pedido teria que ir primeiro para o Fórum do Primeiro Grau, onde o processo ainda está tramitando. Ainda não houve conclusão da instrução processual e, por essa razão, Lucas Porto continua preso em Pedrinhas e não vai ser liberado. No dia 2 de abril, domingo, comemoramos o Dia Mundial do Autismo. Aqui em São Luís, as atividades alusivas à data iniciam amanhã. Eu converso agora com a repórter Aniele Pimentel, que traz os detalhes para a gente. Aniele, boa noite para você. Quem está organizando esse evento? Olá, Guilherme. Boa noite a você. Boa noite a todos. Quem vai realizar é o Grupo Ilha Azul, em parceria com a Associação de Amigos do Autista. A programação inclui sessão de cinema, palestras e caminhada. O objetivo é promover a conscientização do autismo à população de São Luís, além de chamar a atenção da sociedade e governantes para temas como inclusão social e escolar, capacitação de profissionais na saúde e educação e, principalmente, a criação de centros de tratamento do autismo. Guilherme, a programação vai ter início neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, com uma sessão de cinema exclusiva para as crianças. Ainda no sábado, a partir das 13 horas, vai ter palestras. Já no domingo, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo começa com uma recriação esportiva na sede da AMA e vai terminar com uma caminhada às 16 horas na Lagoa da Jansen. Eu volto com você. Um ótimo fim de semana e para o pessoal aí de casa também. Até mais. Obrigado, Daniele. Veja outros destaques desta sexta-feira. Moradores pedem a reforma do estádio Beira Rio, na Ilhinha. Uma obra no local teria sido prometida em 2013, mas o local está completamente abandonado. Pais, alunos e professores protestam em frente à Unidade Fundamental Antônio Vieira, no São Cristóvão. A escola está com muitos problemas na estrutura física. Na terça-feira, uma lâmpada caiu em uma professora. Depende de mim. Então, realmente, eu estou emocionada pelo fato que eu acabei com essa saúde. Eu poderia ter quebrado esse nome, porque eu estou com a... O senhor... Defensores de táxis da capital maranhense participaram de uma audiência pública na Câmara Municipal. A categoria discutiu as condições de trabalho, principalmente, sobre a burocracia da liberação da atividade em São Luís. Assim, encerramos a edição de hoje e terminamos a semana. Mas o nosso jornalismo vai continuar no portal guará.com. E na tela do nosso 23, ele volta na segunda-feira com o Bom Dia Guará. Para todo mundo, um excelente final de semana. Com você, eu me despeço aqui da apresentação do Jornal da Guará. Semana que vem, o Emmanuel Pascoal volta a assumir a apresentação. Vou deixar você agora com o Luiz Fernando e o Zuzo Noturno. Na segunda-feira, o Jornal da Guará começa às 11 da noite, depois do Zap. Mais uma vez, obrigado. E a gente se encontra por aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho